Fala galera, então, a parada é a seguinte, ó, pensou em apostas, pensou em 1xbet. É o maior site de apostas do mundo, seu primeiro depósito aí, eles dobram usando o nosso cupom promocional. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá, se cadastra e comece a apostar. Além disso, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Vou aproveitar a brincadeira dos CRI aí, queria te ouvir, cara, inclusive, vou te procurar no privado, não entendi o porquê, talvez tenha sido por um corte do Fábio Azevedo, um cara que eu tenho muito carinho, que é o Alex Teixeira, me bloqueou do nada agora. Pô, Alex, eu amo o Alex. Também, inclusive, eu não dei a informação do retorno dele de primeiro, porque eu não quis, porque ele me pediu pra não passar, e ele me abriu. E, inclusive, vou te procurar, irmão, não entendi, talvez tenha sido um corte que o Fábio Azevedo comentou aqui, que a gente repostou nas redes da gente, que o Fabinho falou que o Alex Teixeira foi uma decepção. E aí, Alex, eu vou aproveitar e já ao vivo passar isso pra você aqui, talvez você não tenha interpretado bem. Quando a gente fala de decepção, a gente tá falando em cima de uma expectativa. Você continua sendo acarinhado, todo mundo tem um carinho muito grande por você. A única coisa que eu acho que é unânime, todo mundo tinha uma expectativa, que você ia jogar um futebol X e esse futebol até agora não veio. Foi só isso, se foi por esse motivo, fiquei até chateado, mas, enfim, vou te procurar pra gente conversar e tirar essa diferença e continuo tendo o mesmo carinho por você. Eu queria te perguntar, o que você acha dessa passagem do Teixeira agora? Eu acho o seguinte, se a gente tá jogando a primeira divisão, a gente deve ao Teixeira. Que é aquele jogo que ele mete os dois gols. A batalha de ponta grossa. É, ele botou o Vasco na primeira divisão ali. Outra. Sempre eu falei pro Teixeira, até antes daquele jogo, eu falava pra ele, irmão, quem é, e isso eu aprendi com o Romário, quem é importante, não precisa ser importante sempre, mas quando tem que ser importante, se faz importante. Então, eu tenho umas duas semanas, eu virei pro Teixeira e falei assim, Gosto de te ver sempre com o sorriso no rosto, mesmo ainda você não todo jogando, sei que você tá treinando, se empenhando o máximo, e eu sei que eu posso esperar de você, e quando você tiver que ser importante, você vai ser importante. Aí ele respondeu pra mim, essas horas é que a gente vê quem é com a gente, porque ele não tava nem entrando. Mas eu mandei essa mensagem pra ele. Eu sei que quando você tiver que ser importante, você vai tá ali pra ser importante pelo Vasco. E, às vezes, é um cara que entra, o fulano não pode jogar, o fulano não pode jogar, ele entra e faz o gol e classifica o Vasco, porque ele fez isso já duas vezes, tirando o Vasco da segunda divisão e botando na primeira. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho a solução pra você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos, numa parceria com o Honeycaps, algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam pra sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão, Honeycaps, parceira do canal, no Tibolaço. Mas corre, que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó. Não esqueça do vídeo, tá bom?